Alfonso, boa tarde! Boa tarde, jornalista! Estamos aqui em Bonfim, novamente, curtindo, participando, colaborando, contribuindo aqui com a realização desta festa que já é tão tradicional aqui no município, que é a festa... É o torneio da Semana Santa! É o torneio da Semana Santa! Nós estamos na edição... Qual edição? Número 26, esse torneio começou antes do povoado Bonfim ser uma cidade, que não era o povoado, a gente ia fazer esse torneio, o município está completando 20 anos de emancipação política e o torneio hoje tem 26 anos de edição. 26 anos de edição, bem sucedido, naturalmente, sempre com um grande volume de gente, uma festa de integração nacional, regional, e que aqui nós vemos presente aqui pessoas vindas aí de toda a circunvizinhança dos municípios aqui mais próximos de Bonfim, da microrregião de Sorrano Nonato, toda aqui, não é, Alfonso? E realmente merece dar continuidade, apesar de ser um dia de quinta-feira santa, porém, realmente foi iniciado nos primórdios, tempos de Bonfim, e aí a coisa já pegou e pronto, tem que manter, não é isso? Mas as pessoas vêm aqui para brincar, se confraternizar, com certeza, todos estão com Deus, com certeza, são pessoas felizes, mas se confraternizar. Tá certo, meu querido. E aí tem o pessoal, inclusive, de Campo Alegre e Lourdes, você manda um abraço aí pra quem? Essa terra e luz, de Campo Alegre e Lourdes, estão aqui todos os anos para brincar e fazer o melhor, que é se confraternizar, abraçando a todos eles, que são irmãos de todos os anos, de todos os anos, de todos os anos. É isso, Delfonso, um abraço. E aí, meu amigo velho, nós estamos aí no vigésimo sexto... Torneio de Futebol de Salão aqui de Bonfim, no vigésimo sexto torneio. São 20 anos já praticamente aí que está acontecendo esta grande festa. E Bonfim está de parabéns aí, apesar de ser uma época difícil da gente realizar esta festa, devido a ser questão aí de Semana Santa, etc. Porém, como ela já foi implantada, iniciada a sua realização há muitos anos atrás, realmente tem que dar continuidade aí à prefeitura, a atual administração teve que continuar e realmente está aí com sucesso, não é, Vianney? Faz a vigésima sexta edição, já estou bem. É uma coisa via tradicional, apesar de ser difícil o ano de seco, mas está vendo aí o público aí, todo mundo da localidade é prestigiana. Estamos aí, este ano aqui assistindo as partidas Bonfim e o Azebranc. Azebranc está ganhando, mas nós esperamos que o objetivo seja o esporte. Vianney, quantas equipes estão participando aí? 16 equipes. 16 equipes, né? Todos os municípios aqui da micro região, inclusive Campaleg e Lula. Campaleg e Lula. 16 equipes aí, quem é? Azebranc e a Bonfim. Azebranc e a Bonfim. Azebranc e a Bonfim. Vendo rolar o suor do rosto brasileiro, vou dizer do coração, sou da América Latina e não sou do estrangeiro.